Olá galerinha, boa tarde, já está sol, parece que vai haver passeio de barco. Já vamos embarcar, só olá galerinha, olá, vamos andar do barco, barco, eu estou sem fãs, já estamos de partida, estamos a entrar no Tejo, vamos fazer um passeio do Tejo ao pôr do sol, vamos ver o sol aí para chegar a noite. E também os peixinhos, e outras coisas, e outras, muitas coisas. Tubarões, achas que há tubarões aqui? Tão bonita a nossa torre de bolanho. Ali é o padrão dos descobrimentos e a ponte 25 de Abril e está a passar um avião. Estão bonfinhos ali à frente. Olhe, 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 olhe! Os golfinhos! Mas eu pensava só que... Mãe, porque os golfinhos são os primeiros a serem encontrados? Porque eles gostam muito de estar ao pé de nós. Olha, estamos a passar por baixo da ponte. Já passamos. E a tronha ainda está. Eu não viste, eu não viste. Apanhada! Olha o Cristo! A ponte! Já vimos o comboio a passar na ponte, não foi, Laura? Está a comer bolachinhas e a Luísa a pôr a mão à frente. Oh, sou traquinas! E já estamos com o comboio a chegar. E já estamos com o comboio a chegar. A Luísa, para eu tomar um campeão especial. Não, é? E está acabado o passeio! Olha o pôr do sol! Já estamos descapantadas. É descapantada! As Lalo tudo estão noitadinhas aqui na rede do catamarã na Boa Vida. Tchau galerinha, está acabado o passeio. Beijinhos! Aboguets!